Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E a arte como forma de inserção social é o assunto do nosso programa de hoje. Nós pretendemos destacar uma exposição que foi aberta esta semana no Centro Administrativo, bem no começo da semana, e que é resultado de oficinas com jovens que cumprem medidas socioeducativas na fase. Estão conosco o idealizador do projeto Arte e Inclusão e Artista Plástico, Aloysio Petersen, e o psiquiatra judiciaio Monserrat Martins. Aqui no começo do programa, a gente sempre salienta, a gente enfatiza. Você que está nos assistindo, participe, participe através da nossa página, no facebook.com.br cidadania.tv, pelo nosso telefone 3230 1530. Ligue para nós, deixe a sua opinião sobre o programa, faça a sua pergunta, interaja aqui com a gente que vai ser muito bacana. Deixa eu dar boa noite primeiro e as boas-vindas a vocês. Obrigado, boa noite. E como que começou esse projeto, esse projeto aí tão bacana, que pelo que eu vi está fazendo o maior sucesso lá no Centro Administrativo. O projeto iniciou porque a fase me viu no projeto que eu estou na Escola Padre Real, o projeto do bullying, da Escola Sem Violência, e aí me chamaram para elaborar esse projeto. Vi a SEC também, porque lá eu estou pela Escola Tom Jobim, isso fique bem claro, né? Vem todo o material, porque eu saiba onde eu vou, tem que ter muito material. É verdade. Estou pela Escola Tom Jobim. Muito papel, muita tinta, muito detalhe. Especialmente porque em maio de 2010, com a quinta morte por bullying, eu fiquei muito impressionado, que foi por um menino de 14 anos. E eu fiquei muito encafifado com aquilo, porque fiz quatro programas de televisão por causa daquele evento. E me chamou a atenção, e eu comecei a pensar o seguinte, o que me levaria a ter a atitude desse menino, essa vulnerabilidade? E aí vi que a questão do pai, né? Se eu, ah, meu pai, eu tive com meu pai até os 40 anos, quer dizer, me faz uma falta imensa, né? A falta do meu pai me deixaria com uma vulnerabilidade da minha família, né? E aí eu quis conhecer esses outros aluísios, você entendeu? Que não tiveram esse pai maravilhoso que eu tive, esse respaldo familiar que eu tive, que realmente é o percentual do crime, da drogadição, realmente é a figura paterna, né? E aí eu fui, aí a Fátima me chamou, deu uma casualidade, fiz o projeto, e aí então levamos, e se eu tivesse essa vulnerabilidade, o que que eu acho que me alertaria, o que que eu acho que me seguraria um pouco? Claro, tem me acompanhado, né? O teatro, a dança, a música, as artes plásticas, né? Se alguém me apresentasse as artes plásticas, né? Então fui com esse projeto justamente ir ao encontro desses aluísios, que felizmente eu estou com mais de 20 agora. Que bom. Doutor Monserray, e como a ciência, né? A medicina, como é que ela explica um pouco isso, né? Essa questão da arte servir como um desabafo, um desafoco, não sei, para esses meninos? Bom, entre as habilidades do professor Aluísio, está um grande interesse dele também pela compreensão psicológica, do reflexo da vida desses jovens, na identidade deles e na interação deles com os outros e com a sociedade. E eu tenho sido uma pessoa que tem dialogado com o professor Aluísio sobre esses significados dessa arte, dessa atividade, o trabalho é todo do professor, o trabalho prático é todo dele, e eu tenho sido apenas um colaborador desse diálogo. Uma coisa interessante que a gente vinha conversando agora, inclusive, é essa questão de que até mesmo a percepção, a simples percepção da realidade, ela já vem com fatores condicionantes das ideias dominantes na sociedade. E a arte, ela libera uma capacidade de subcepção da realidade que estava latente e que não viria à tona de outra forma, não expressaria de forma livre, e traz elementos do inconsciente que a sociedade não deixaria vir de outra forma, porque já viria padronizada, pasteurizada, interpretada, dentro dos padrões dominantes da sociedade. Então, a arte tem esse fator de autenticidade, de criatividade. Uma libertação, de certa forma. Ela mostra aspectos genuínos de um jovem que não apareceriam de uma outra forma. Então, a arte tem esse fator de libertação. Que idade que tem esses meninos? De 14 a 20 anos. De 14 a 20 anos. A 20 anos, que alguns que pegam já com 17. Algum deles já tinha lidado com o trabalho, já tinha desenhado, feito alguma coisa? Alguns revelam que tinha uma professora. Hoje, até eu me disse que tem a única professora que ele não esquece é a professora de artes. Olha só. Hoje, na oficina. Mas, referindo ao que o doutor Monserré está colocando, essa falha perceptiva, ela é neuroperceptiva. Essa falha é neurológica. Crianças que têm pais muito agressivos, que contrastam violência e pouco contato, ou pais que são muito exigentes e com pouco afeto, eles lesionam o indivíduo na capacidade perceptiva. Então, o indivíduo fica lesionado aí e essa lesão, ele vai achar o mundo mais hostil do que é. Se tu dá um esbarrão no menino sem querer, ele acha que tu esbarrou porque tu quis. E já vai pra cima de ti. E qual é a tua? O que tu tá pensando? Já te empurra. Quer dizer, há uma falha perceptiva. Quer dizer, a arte busca encontrar uma outra carga neuronal pra esse menino pra reposicioná-lo. Outra falha perceptiva é esse menino que tá enquadrado também nessa possibilidade de muitos traumas. Muitos traumas lesionam justamente a parte do cérebro entre o neocórtex e a amida, que é justamente a parte emocional e a parte racional. Há uma cisão entre o racional e o emocional. Imagina que você trabalha com o ser integral, que é o ser da educação. Então, esse menino já vem com essa cisão aí. O Goleman fala que é uma mutilação. Essa mutila o indivíduo, mas... Que é percebido em pessoas que tiveram esse trauma, assim. Que esse trauma, lógico. No jardim de infância ele é um menino agressivo, ele empurra os outros no recreio, sabe? No primeiro, segundo ano ele rasga a coisa dos outros. Aí começa aquele menino agressivo. Ou agressivo, ou aquele menino que é muito introspectivo por esse tipo de família. E o que se notou neles, assim, após a participação nas oficinas e a realização de trabalhos? Não falo nem da exposição ainda, que daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco as imagens do que foi exposto, que já me contaram aqui, que a maioria já foi vendido, felizmente, dos quadros. São telas, são o quê? São telas, são trabalhos em cartão, em acrílico em cartão, que tem moldurados tipo pôster, mas tudo é 50 por 70. E telas 50 por 70 também é acrílica sobre tela. Ó, ali tem uma imagem de vocês falando, do secretário, Fabiano. Foi na abertura, né, da exposição. Na abertura da exposição, isso segunda-feira passada. Essa tela que está de fundo, que não é a mesma, ó, ali tem uns trabalhos. Aí já estão os trabalhos dos meninos, no CAF, no Centro Administrativo, no térreo. Esses trabalhos, olha aí, ó, trabalhos abstratos, a maioria dos trabalhos abstratos, com respiração profunda, eu aplico a respiração profunda. E muito colorido, né, a gente nota. E impressionante, né, o colorismo me lembra o fovismo, que no início do século passado, os artistas fovos, os artistas feras, eles vieram se contrapor ao impressionismo. Então, foi um movimento rápido, mas ele muito agressivo, assim. Então, tiraram aquela cadência de cor para imitar a luz dos impressionistas. Então, era qualquer cor, era jogada de qualquer jeito na tela. Então, me lembra muito esse início, e era o chamado fovismo, né, selvagens. É interessante. Olha, tem uma telespectadora, a Sandra Lages, de Porto Alegre, ela é psicóloga, e está parabenizando os convidados pelo trabalho que estão... Foi a minha primeira compradora, uma psicóloga. Ah, foi! Olha só! De grande força, Sandra, muito obrigado. Já te coloquei na nossa lista aqui de apoiadores do projeto para sempre. Já recebeu hoje o meu torpedo. E agora, doutor Monserrat, as diferenças, assim, que se nota no dia a dia desses rapazes, depois que eles tomaram um convívio mais forte com a arte? O Zé estava comentando, assim, ó, esses próprios jovens, eles estão cumprindo uma medida sem possibilidade de atividade externa. Eles passaram a tarde toda lá no evento. Algumas vezes, por exemplo, eles pedem para ir para uma determinada atividade, receber um atendimento, e fogem do atendimento. Não houve o menor risco de eles evadirem um evento de arte. Eles estavam absolutamente envolvidos. Tem também, assim, além do... Lá no centro administrativo. No centro administrativo, eles estavam extremamente envolvidos, ninguém pensou em fugir, muito pelo contrário. Existe também uma grande empatia do professor com eles. É também uma relação de empatia que liberta eles para essa atividade, que motiva e que inclui, porque eles estavam seguindo fazendo parte daquilo. Eles não estavam lá como meros participantes, passivos, não. Eles são contores, protagonistas desse projeto. E isso, essa vivência deles é completamente todas as outras... Diferentes das outras vivências sociais que eles têm tido, nas quais eles se sentem desvalorizados, invisíveis, sem importância... Sem jogados, de certa forma, escondidos. Ou sem poder expressar algo genuíno deles que vai ser valorizado. Ali é o momento em que a expressão genuína deles, de algo interno deles, está podendo ser valorizado. E qual é o critério para eles estarem participando ali? Como é que é feito? Eles vão voluntariamente? Vocês escolhem? É proposto para eles esse trabalho? É proposto pelo trabalho agora interessante, que eu comecei como um professor de artes, né? Com esse projeto, com todo esse cabedal de referenciais. E foi chamando a atenção da equipe toda, das psicólogas, das centros sociais, das educadoras da fase, né? E aí, então, eles vão selecionando os meninos, os meninos que querem, por vontade, por curiosidade. Curiosidade é um foco importantíssimo, né? Eu mexo e misturo as tintas, porque eu levo para dentro dessa sala 40 tubos de tinta, de 250 velhos, de tudo quanto é cor, porque a cor também expressa muita coisa de cada indivíduo, né? E aí, eu mexo, porque eu tenho que pingar tinta e tal, pingar água ali e mexer. Eu não deixo ninguém tocar nali, porque senão, imagina, fica aquela história. Mas aí, o guris chegou para mim e disse assim, aí eu peguei, aí ele viu que eu... Olhando por cima, quantas gotas eu estou pondo? Olha, pelo quantos de tinta eu estou pondo três gotas para ficar mais maleável, né? Aí, dei para ele, aí, depois ele veio o seguinte, olha, está faltou, mas coloca um pouquinho de cor, agora só coloca uma gota. Eu digo, agora tu sabe fazer, agora tu vai me ajudar a preparar tinta para os demais. Então, a curiosidade, aonde o menino tem curiosidade, aí o doutor Monserrat vai perceber que a curiosidade, ela abre laço para muitas outras coisas, para esse menino, né? Ela tem curiosidade por um outro mundo, que não aquele mundo que o amordaçou. Porque esse menino tem inteligência normal, mas amordaçado por todos esses traumas, né? Na parte emocional. Então, ele degringolou na escola, né? Mas, se evadiu e tudo, mas a inteligência normal, que tem que ser desamordaçada agora com esses novos vínculos. E se ele está curioso, bárbaro. E todos querem entrar agora, porque está toda essa venda, então está... Essa venda, essa venda proporciona, depois reverte ao que é o projeto, reverte a ele de alguma forma? O material todo é dado para a Secretaria de Educação. Então, é um material didático qualquer. Acho que a Secretaria considera assim. Então, como o meu projeto é a reinserção social, é para conseguir renda para esses meninos, para readequá-los, reinserí-los, né? A SEC não quer repassar, não quer receber nada de volta, né? Então, realmente vai integral para o menino, que está me causando problema agora, porque a mulher está pagando com cheque. Então, estão vendo como é que isso vai acontecer. Sexta-feira, banco em greve. Então, vamos descontar esses cheques todos e vai ficar lá. Então, aí a casa assistencial, a direção da casa, ela, então, conversa com o familiar, com o menino, para ver como é que vai ser esse... Como é que vai ser essa... E fora o prazer que eles devem ter de ter um trabalho deles em casa, de pessoas variadas, né? Que estão acompanhando. Peça licença você só um momentinho, que agora a gente faz uma pausa e vamos acompanhar o comentário da Mariana Baile, que já está aqui. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mariana. E aí